Amigo da onça, que bom que você chegou no meu aniversário! Chegou um pouco atrasado, né? Mas ainda bem que chegou! Mas não esqueci! Ah, Peter! Seu presente! Obrigado, amigo da onça! Ah, falando em presente, deixa eu mostrar pra você esse cachorro robô de última geração que eu ganhei de presente! Ele faz tudo o que um cachorro de verdade faz! Jura, Peter? Sim, amigo da onça! Olha só! Ele dança! Ele dá patinha! Ele também cumprimenta! Ele senta! E também dorme! Tudinho o que um cachorro de verdade faz! Peter, se esse bicho fizer cocô em mim, você vai ver só! Não, amigo da onça! Isso ele não faz, não! Pode ficar tranquilo! Peter, você não tá curioso pra saber qual é o meu presente? Sim, amigo da onça! Tô muito curioso! Vai, me mostra logo! Primeiro, você vai ter que responder uma pergunta! Enigma pra abrir presente? Ah, tá bom! Pode perguntar! Qual é a coisa que você mais gosta de ganhar no seu aniversário? Essa é fácil! É claro que é brinquedo! Peter, então você vai amar o que eu te dei! Porque na escala da importância, o que eu te dei é mais importante! Como é que é? Na escala da importância, o que você me deu é mais importante do que eu mais gosto, que é brinquedo! Sim, Peter! Ah, então deixa eu abrir logo! Pode abrir, Peter! Você vai ficar emocionado! Um pregador de roupa? Você é amor, não é, Peter? Tá vendo? Na importância, muito mais importante que o brinquedo! Ah, amigo da onça! Você e suas trollagens! Como que um pregador de roupa vai ser mais importante do que um brinquedo? Eu vou explicar, Peter! Peter, quando você usa o seu brinquedo, aonde é que você brinca? Ah, no parque! Às vezes na pracinha! E todas as vezes você tá como? Você tá vestido! Claro, né, amigo da onça! E as suas roupas estão limpas, não tão, Peter? Sim! Vou sair por aí andando sujo! Tá aí a importância do pregador, Peter! Pra você sair brincar, você tem que sair vestido! Pra você sair vestido, a roupa tem que tá limpa! Pra roupa tá limpa, tem que ter lavado! E pra ter lavado, tem que ter secado! E pra secar, precisa do pregador! Ou você vai sair com o popozão de fora! Ah, amigo da onça! Pensando por esse lado, até que você tem razão, né? Tá vendo, Peter? Como o meu foi o melhor presente! Muito obrigado! De nada! Parabéns, Peter! E feliz aniversário! Obrigado, amigo da onça! Obrigado! Ô, Peter! Deixa eu brincar agora um pouquinho com o seu cachorro! Não, amigo da onça, não! Brinca com o seu pregador, que é muito mais importante! E deixe que o cachorro, quem vai brincar sou eu! Ó, pega aí o seu pregador! Fui! E aí E aí E aí